Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandre aqui, finalmente, após tanto tempo aguardando alguma novidade desse jogo, hoje a gente vai tá reagindo aqui e dar a nossa opinião sobre o jogo Anime Legends, ele que há um tempo atrás era o jogo mais aguardado de anime para chegar no Roblox, e que até hoje é muito aguardado, afinal de contas, é um projeto, cara, que promete trazer pra gente um dos melhores jogos que a gente já viu de anime no Roblox. Ficou um pouco confuso? Então não se preocupe, pois nesse vídeo a gente vai explicar bastante coisa sobre esse game. Então é isso, ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje está muito bom, bora lá. Bom, bora lá então, né pessoal, já estamos aqui no canal deles do YouTube, tá, porque como dito anteriormente, hoje é um react, tá, a gente vai pegar, vai reagir, dar um pouco da nossa opinião aqui sobre o Anime Legends, Anime Legends, porque cara, é aquilo, pra quem não conhece o Anime Legends, que é bem provável, pra quem chegou mais recentemente e começou a jogar agora, o jogo de anime do Roblox, ele é um jogo da Blockzone e tal, acho que muitos devem conhecer a Blockzone, porque eles fizeram alguns jogos anteriormente, até um tempo atrás eles lançaram um jogo novo, né, deles aí, que ficou bem bacana, por sinal, e eles tinham feito também o Anime Fight, se eu não me engano, né, eu acho que é assim que se pronuncia o nome que eu trouxe no canal há muito tempo atrás, eu acho que foi o primeiro jogo de Roblox que eu trouxe aqui no canal, e é um jogo bem amado pra uma rapaziada, porque é um jogo bem bacana, é um simulator bem divertido, sabe, e a muito tempo eles já estão produzindo esse jogo aqui chamado Anime Legends, mais ou menos uns 3 anos, se não me engano, tá, então é um projeto que cara, prometia muito na época, era um jogo que, mano, eu vou basicamente resumir, é um jogo que aparentemente o plano dele era fazer o MMORPG, sabe, completão, trazendo elementos de anime de vários animes no caso, então o modo história é tendo Naruto incluído, tendo aparentemente Dragon Ball e esse por diante, tudo isso incluído no modo história, incluído em missões, missões secundárias, esse por diante, cara, o jogo aparentemente ia ser bem completo e vai ser bem completo mesmo, até porque ele não parou de ser desenvolvido, ele ainda tá em desenvolvimento, então quem sabe algum dia a gente acabe jogando ele, mas até lá, bora ver como é que tá esse teaser aqui, bora ver o que foi mostrado de novo aqui nele, só peço obviamente o seu like, o seu compartilhamento, para quem é novo seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, se curte o conteúdo, também lembre de deixar o seu comentário em relação ao que é o teaser, gostou, tá ansioso para o game? comente aí, só obviamente respeite o próximo, tá, e uma recomendação que eu esqueci, mas para quem quiser saber mais sobre o game, saber como é que ele está de fato, tem vários vídeos do game mostrando como é que tá o ambiente dele, esse por diante, aqui no canal da Block Sony, então lembrem de seguir eles lá, dá like no canal deles, tá, e esse por diante, porque, e bom, é o jeito que a gente tem para ajudar eles aqui, dando like, vendo os vídeos até o final, esse por diante, tá, e agora sim, tela cheia, bora lá, vou deixar um pouco da trilha do jogo, espero que isso não incomode ninguém, e bora. Lembrando, pessoal, que esse vídeo, tá, aparentemente ele vai trazer um pedaço do modo história, tá, para a gente ver como é que tá ficando, uma cutscene aí, né, ué, 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 bora ver aí, né, beleza, eu acho que não tem a tradução, para saber sincero, não, não tem tradução, né, obviamente, bora ver aqui então, beleza, cutscene bonita, né, cara, o gráfico não tá muito fora do comum, a gente já viu muito jogo assim recentemente, é aquela parada, cara, Vocês vão ver uma parada aqui, gente, que eu já vou logo avisar, é, é aquele negócio, vocês vão ver o jogo aqui, né, e muita gente possivelmente vai vir falar de, pô, o jogo é bonito, mas tem jogos já tão bem feitos quanto ele em questão gráfica, cara, de fato, mas um tempo atrás, rapaziada, acho que 3 anos atrás, era muito difícil ver um jogo com essa qualidade para, tipo, jogo de anime, sabe, com tanto conteúdo e com essa qualidade gráfica, cara, era uma parada muito rara, tanto que era uma parada realmente nova, sabe, para a gente, realmente, não, à toa que era, a gente tava todos juntos para ver, né, o jogo sendo lançado, né, Tanto nós youtubers, é, o pessoal também que jogava casualmente, né, Blocks on Project, né, ok Olha o ambiente, cara Cara, papo reto, véi, o ambiente é muito bonito desse jogo, na moral, véi Bem bonitinho, véi Uma parada que eu tô curiosa em relação a esse jogo é porque aquilo, eu acho que isso aqui, obviamente, é a qualidade máxima que o jogo pode alcançar, né, com o gráfico do Roblox, obviamente, né, e, cara, eu espero que eles lancem, tendo, como plano principal, a capacidade de rodar em, sei lá, dispositivos mais leves, sabe, tipo, um PC mais ruizinho, um celular mais ruizinho, porque, cara, se esse jogo for muito pesado, velho Sei lá, hein, vou até abaixar um pouquinho aqui, peraí, abaixa um pouquinho aqui Bora ver, ó, beleza Eu acho que é de solo leve, né, cara, eu não sei porque eu lembrei de solo Acho que isso aí deve ser, eu acho que, cara, eu esqueci o nome daquele local do Naruto lá, do Exame Chunin, véi Eu esqueci agora, mas acho que vocês devem lembrar, mais ou menos, qualquer Floresta da Morte, não, acho que é um negócio, sim Ok Agora vai ficar, agora vai ficar os golpes, porque isso, pra mim, que é interessante, cara, o que me impressionou nesse trailer, que vocês vão ver Aí a primeira habilidade, eu acho que deve ser do, de Bleach, eu acho, né, cara, sei lá Ok, estilo de espada Bem bonito, cara, nossa E a movimentação, cara, do Javalis lá, do, até dos nossos inimigos, tá muito bacana Olha o M1, cara, desse jogo, velho, tá muito bonito Sério, tá muito, muito bonito Uma habilidade aí, né O jogo que eu vi, que tá bem semelhante, em questão de movimentação também É o Grande Kaisen, né, rapaziada Pra quem acompanha o canal há um tempo, deve saber que jogo é esse, né Eu trouxe ele há muito tempo atrás Ele é um jogo de Jutsu Kaisen, que tá em produção aí há um tempo, né Bem bacana, cara É aquilo que eu falei pra vocês, há três anos atrás, cara, era muito difícil ver um game desse, sabe Mas agora, mano, tem de monte, né A parada é aquilo, será que o conteúdo e tal vai ser bom, cara? Será que vai ter muita coisa pra gente fazer no mapa? Será que vai ter uma porrada de habilidade? Porque é aquilo, né Se o jogo lançar sem conteúdo pra muitas horas, velho Eu vou ficar, porra, bolado, né, cara O jogo tem que ter realmente muita coisa pra fazer, né No lançamento E pra demorar tanto, né Isso eu acho que já é o modo história, né, no caso Olha aí, cara Isso eu acho que é o chefe, no caso, né, esse Javali, né Caraca, olha, mano Olha a movimentação disso aí, velho Tá muito bonito, velho Olha o bug, velho, mano Como eu falei pra vocês, eu acho que vai estar incluído alguns chefes de animes, tá Realmente no modo história, tá Mas eu acho que eles vão também dar prioridade pra coisas exclusivas do game, né Chefes exclusivos Por exemplo, esse aí que vai aparecer agora eu não reconheci, cara Não faço ideia de onde seja Eu acho que é do jogo, né Se eu estiver enganado, me corrigiu aí Cara, mas olha essa cutscene, velho Isso é louco, muito bonito, cara Papo reto Nossa, mano Na moral, velho E finaliza aí, anime legend, né Cara, é aquilo, né, rapaziada Mano, o que eu posso falar pra vocês em relação ao que eu achei aqui A esse trailer Esse teaser, no caso, né Eu acho que eu falei trailer e o vídeo todo peço perdão Mas, rapaziada, é aquilo, né Eu ainda tô ansioso pro lançamento do game Porque ele parece um game que Ele não vai focar Tipo, aquela parada, né Tipo, um tempo atrás Ele seria um dos jogos mais bonitos do Roblox, né Em questão de jogo de anime Só que hoje em dia, cara Como a gente já sabe Além de ter jogos que já lançaram Que tem uma qualidade gráfica absurda Tem jogos que estão em desenvolvimento E vão lançando esse ano Que também estão com uma qualidade excepcional, sabe Então, cara Em questão a modelo Movimentação é bem bacana Eu gostei de como ficou javali Eu falei isso aqui no vídeo, né Só que aquilo Isso aí não me surpreendeu tanto Mas o que eu quero E o que eu acho que vai me surpreender É o conteúdo que vai ter no game, sabe A quantidade de armas A quantidade de possibilidades De caminhos que a gente vai ter Pra seguir aqui no game Isso que eu acho que vai me impressionar, sabe Porque, cara O jogo tá há 3 anos de desenvolvimento Se o jogo vier realmente ser conteúdo Pra, tipo, necessitar de um update Pra reviver, cara Isso vai ser muito triste Eu espero que eles consigam trabalhar Pra trazer muito conteúdo no lançamento Logo, para que o jogo realmente se mantenha bem, sabe E torcer, cara Porque aquilo O jogo pode demorar quanto tempo for Mas a gente fica na torcida Porque, cara É um jogo que muito sonham jogar, sabe Muitas pessoas até hoje Me mandam mensagem falando Que querem jogar o game Citando o game, sabe Alguma cal E eu quero também poder jogar, cara Então, pra mim Foi surpreendente Eu gostei do Tease, tá Ele pode não ter mostrado muito de diferente Porque o trailer Eu acho que foi o trailer Que veio anteriormente Também mostrou muita coisa Tanto que eu recomendo que vocês vejam depois Eu acho que até trouxe um reaction No meu canal Que mostra lá Um chefe como o Shukaku Esse por gente, se eu não me engano Mas no saldo geral Eu gostei muito do Tease Peço que vocês comentem O que vocês acharam Lembrando que Até uma curiosidade, tá Esse Tease aqui, rapaziada Ele meio que já tinha se anunciado Que a gente teria ele Há um tempo atrás, tá Acho que foi lá no Discord deles Eles tinham até feito uma nota Acho que ano passado Ou começo desse ano Falando que A gente ia ter novidades do game Então, cara Aparentemente o jogo Tá retornando aos poucos Pra que a gente possa ver Como é que ele está E agora, cara Vai ficar na torcida Pra que logo ele lance, velho Sei lá Até o final do ano Pelo menos lança Anime Legend Lance Se não for lançar Atualiza, cara Desenvolve aí Pro jogo ficar brabo Pra quando lançar Aí sim A gente poder jogar Um jogo incrível Mas, cara Eu só espero Que o jogo realmente lance Com muito conteúdo É apenas isso que eu peço Sabe? Um conteúdo bem feito Mas, bom Esse foi o vídeo Pessoal Muito obrigado Por terem visto o vídeo até aqui Se eu esqueci de citar alguma coisa Peço que comentem Se eu esqueci Ou se eu comento Alguma coisa errada Me corrijam à vontade, tá? Muito obrigado Pessoal Tamo junto Eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui no canal De Anime Legend Tamo junto Até a próxima Fui! Calma, calma Que o vídeo não vai acabar Por aqui, não Fica aqui o agradecimento A todos aqueles Se tornaram membro Ou impulsionador Do grupo do Discord Muito obrigado mesmo O nome de vocês Estão listados aí na tela Saibam que vocês fazem Total diferença Pois com esse apoio A gente pode continuar Produzindo vários eventos E sorteios lá no Discord E também a gente pode se manter Sempre gravando vídeo Com a melhor qualidade possível E tentando sempre melhorar Aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo E agora sim Até o próximo vídeo Tchau!